Amigos de Currasnovo, do blog de Currasnovo, da rede social, recebemos um pedido. A família de Jackson, conhecida por Mineiro, pede a toda a população de Currasnovo, do Rio Grande do Norte, quem tiver notícia dele, entre em contato com o telefone 998-57-0720, fala com a esposa dele, Vilma Freire, ele saiu desde ontem e até agora não tem dado notícia, a família está aflita, ele é Jacos de Currasnovo, ele é mineiro, mas conhecido por Mineiro, sabe, muito tempo que está aqui, a família está aflita. Se você tem notícia, ligue para esse telefone 998-57-0720, vamos ajudar essa família que está aflita em busca desse cidadão. Boa tarde e feliz sábado.